Sou grato a ele por todas as oportunidades concedidas, é um cara que nos dá confiança independente de quem vai começar jogando, ele é um cara que passa confiança para todo mundo, isso é super importante, é um campeonato até aqui com defesa menos vazada, apenas um gol sofrido, isso mostra todo o trabalho consistente que a gente vem fazendo e sendo bastante equilibrado em defesa meio e ataque. Você está bem aí no nariz? Ali no final do primeiro tempo, estou com uma suspeita de fratura no nariz, vou sair agora para os exames, mas assim, caminhando tudo bem, um pouquinho de dor ainda, mas acho que com certeza não é problema para o recém da temporada. Obrigada. Obrigada.